Vamos lá, episódio 5, Felipe 1. É, vocês têm que tomar cuidado que vocês estão atrapalhando a vida. Aê! O Will é assim, né? O Will fala aqui, ó. Pode ir. Ô, Bíblia, você ficou falando aqui, mano. Eu vou falar uma coisa que nem o Will, nem o Barros... Eu nunca conversei com eles sobre isso. Ah, Larrant, você falou que não ia falar nada. Tá amassado, né? Isso acontece, né, Larrant? Tá cheio de roupa pra arrumar ali, ó. Depois a gente demora pra sair. Ah, não tem problema. Tô de bom, né? É, é. Tô de bom, né? 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 Cara, você tá me perguntando qual o perfil do público do Embrulha. Vai pesquisar aí no YouTube, essas coisas. É uma galera da nossa idade, assim. Um pouquinho mais jovem que eu e até um pouquinho mais velha que o Barros e o Larrant. Não pega muito jovem, jovem, não. Então eu acho que é natural que gere mais identificação desse público. Público com filhos, público que tem família, questionamentos de casamento. Eu acho que o nosso perfil são jovens, né? Jovens de 35 a 50 anos. É automático. Nós temos uma faixa no canal de 30 a 48 anos. Então, a gente escreve sobre a gente. Então, é natural que esse público crie mais identificação. O principal é de 35 a 45 e depois de 25 a 35. A gente tem um perfil maioria masculino de 24 a 35 anos, se eu não me engano. E acho que bate mesmo. Hater. Acho que a gente tem alguns. Eu acho que o canal tem muito pouco hater. Mas eu não sei se são haters ou eles têm razão. Eles geralmente falam muito mal das cenas do Laran e do Will. E você não sabe até onde é hater ou realmente aí é questão de interpretação ou erros de roteiro. Mas a gente tem que ouvir. O nosso número de haters ainda é muito baixo proporcional ao número de pessoas que apoiam o nosso trabalho. Por alguns episódios, a galera falar bem mal da posição política e tal, acho que pode ser chamado de hater. Mas não é algo extremo. Quando a gente criou o canal, eu tinha uma impressão que a gente ia ser apedrejado por vários motivos. Pelo tipo de temática que a gente queria abordar e porque já existia um canal muito forte que é uma referência para a gente que é o Porta dos Fundos. Mas como a gente faz humor e às vezes a gente faz algum vídeo falando de política. Tem alguns assuntos que são mais polêmicos. Quando a gente pega para falar de política, algum assunto que resvala em religião, algum assunto que tem alguma crítica social, comportamental, sei lá, fala sobre o universo LGBT, racismo e tal, sempre vai ter alguém que vai criticar, fala que é mimimi, ou fala que vocês são de partido tal, não sei o quê. Mas eu não acho que um cara que fala que não gostei, ele é um hater. De verdade. Eu acho que a pessoa pode falar numa boa. É, não gostei. Acho que a gente teve uma experiência lá no episódio Porte de Arma, porque era um tema que estava muito em voga a questão do armamento. Cara, nada que, pelo menos a mim, nunca me abalou. Nunca vi a cara da pessoa. E eu acho que as pessoas têm que ter o direito de escrever. A gente já sabia disso. A gente se propôs a fazer. E mesmo os episódios que as pessoas não gostam tanto ou têm alguma crítica, isso não vem numa avalanche. Eu sou bem tranquilo quanto a isso. Acho que a gente está se expondo e a gente vai receber de tudo. Mas, no geral, cara, a gente é muito abraçado, assim. Eu fico até surpreso. Eu gosto, cara. Eu gosto de sketches que geram polêmica. Cara, eu acho necessárias. Ah, eu acho bacana, né? Mas eu acho que você tem que ter um pouco de cabeça. Você não pode ficar olhando os comentários e tem que fazer sabendo. Mano, vou jogar essa polêmica aqui. Se você tem uma coisa muito blasezinha, você não faz as pessoas se perguntarem por quê? Por que eles estão falando isso? É uma ironia? Ah, isso gera questionamento entre as pessoas. Acho produtivo. E, às vezes, a gente faz uma sketch que a gente nem espera que seja polêmica. Comercialmente falando, isso é importante. A coisa gira para o canal. Acho que é bom esse questionamento. A gente vê, às vezes, brigas homéricas nos comentários do canal entre as pessoas que estão escrevendo. E aí vira uma discussão e aí é uma delícia você ler os comentários, né? Gera pensamento, gera reflexão. Até porque dá um reflexo bom de visualizações, dá engajamento, né? Mano, uma sketch que está polêmica que tem uns caras que compartilham só para mandar alguém vir te odiar. Acho maravilhoso quando alguém divulga seu trabalho. Pode ser meio egoísta, mas acho que tudo que é polêmico traz mais seguidor para você. De certa forma, é benefício para a gente. Eu não tenho arrependimento nenhum sobre episódios que a gente pôs no ar. Eu acho que assim, tem os que a gente gosta mais e os que gosta menos. Rapaz, tem uns 50, mas não é pela repercussão negativa, é porque eles foram ruins mesmo. Eu vou falar uma coisa que nem o Will, nem o Barros, eu nunca conversei com ele sobre isso. Não, estou brincando. Teve alguns vídeos, eu não me arrependo de nenhum, não. Me arrepender de ter ido ao ar, não. Mas tem um vídeo que a gente filmou há uns três anos que foi eu que escrevi, acho que chama Demissão, que eu faço um cara que ele é invisível no trabalho. Ninguém vê ele e vai no extremo, ele pega uma arma, coloca na cabeça das pessoas, só o chefe dele vê, ninguém vê e ele se mata. E, cara, é muito louco, a gente está vivendo um momento hoje na internet de conscientização, é o Outubro Rosa, é o Novembro Azul e tem o Setembro Amarelo que é contra o suicídio. E a gente, eu não sei porquê, cara, ano passado, na hora de reprogramar as postagens, caiu esse vídeo bem em setembro. E, cara, um monte de gente escreveu, nossa, cara, eu adoro o trabalho de vocês, mas essa foi um tiro muito errado. E aí eu olho, eu falo, putz, dá para entender, eu faço uma piada realmente com uma coisa que acontece. E eu já vi alguns comentários de algumas pessoas, muitas dão risada, e algumas pessoas falam assim, cara, eu me identifico com esse cara, a minha vida é assim. Aí esses eu fui lá, respondi, falei, não, pelo amor de Deus, sua vida não é assim, essas pessoas que te tratam assim não merecem seu carinho, sua consideração, dá um pouco de agonia. Eu acho que hoje, talvez, eu pensaria duas vezes antes de colocar no ar. Você não queria atenção, essa é sua chance, atira Washington. Meu nome é William. Gente. Desculpa, desculpa, eu não queria, eu não queria atirar. Meu Deus, o que gritaria é esse, gente? Foi um tiro? Tirei, ele começou a reclamar de um tal de Wellington, mas isso, deve ter entrado uma bala perdida, sentiu ele. Meu nome é William, é William, fui eu que atirei nele, fui eu que atirei nele. Olá. Deve ser tiroteio lá fora, gente, certeza. Tem um episódio, que ele é muito bom, inclusive, mas é a hora em que talvez a gente tenha sido imediatista, de colocar, entender a dimensão. O primeiro episódio nosso que fala sobre o coronavírus, a gente de uma maneira ou de outra, se você assistir esse episódio, você vai perceber que a gente está fazendo uma crítica ao exagero das pessoas com cuidado com... Era lá no comecinho, né? Então a gente brincava com quem, todo mundo de máscara, a gente brincava que se alguém estava com sintoma, tinha que prender. Era um exagero, a gente criou uma situação de exagero. E eu acho que era exagero mesmo, né? A gente tinha que viver o exagero, a gente tinha que se proteger, usar máscara, só que assim, não tinha, ainda era muito broto a história do coronavírus. Então foi uma avaliação muito imediata nossa. Se um mês depois a gente estivesse fazendo esse episódio, a gente ia falar não, cara, a situação é séria. Vamos, as pessoas têm que se cuidar mesmo. Ana, você está sem luva. O que é isso, gente? O que é isso? Ana, calma. Está tudo bem. Fica tranquila que estamos todos no mesmo barco. Exatamente. Isso aqui é só uma medida de precaução, né, Lucas? Claro. E além disso, o banheirinho é super espaçoso, é tranquilo. hoje eu vou comprar uns colchonetes e o Chico vai ficar muito feliz. Olha, que legal, hein? Aí você vai com o Lucas, eu vou ligar para a sua casa, de repente a sua família vai te buscar ou vem te visitar no final de semana. É, quem sabe eles te trazem uns chocolates, uns doces, umas revistas para você ler, um cigarrinho. Olha, você também fuma? Ah, que legal, mas não porque o Chico fuma também. Eu gosto de, quando a gente faz humor ou qualquer coisa de arte, eu gosto da arte da metáfora, que é você fazer uma crítica não sendo muito reto, muito direto. E eu acho que teve uma época no calor de fazer vídeo de política, tanto pelo querer falar e também por saber que isso aqui vai gerar muita polêmica, visualização. Em alguns momentos, a gente, eu falo muito por mim, algumas coisas que eu escrevi foi muito literal. E eu acho que quando você é literal, você não dialoga, você só fala com quem pensa igual você. Então, eu acho legal a arte da metáfora, porque eu faço uma crítica daquilo, mas às vezes a pessoa que é contra aquilo que eu falei, pensa diferente, ela não se incomoda, ela gera uma reflexão ou ela não se sente ofendida. Quando você aponta o dedo, você não dialoga com ninguém, a pessoa só fala, cara, só vai odiar cada vez mais aquilo. E eu acho que o legal da arte, da comunicação, é fazer refletir. Tem vídeos que a gente, que a gente, depois que foi ao ar, a gente falou, puta, não ficou tão legal, mas aí a gente também nem espalha tanto, né? Não tem vídeo que eu me arrependo de ter ido pro ar. Tem vídeos, lógico, que eu gosto mais, gosto menos ou bem menos. Eu não me lembro, assim, de nenhum que a gente não contava e explodiu. Eu me lembro de alguns que a gente contava e não explodiu. Foi um que eu escrevi também, que ele quase foi gongado por conta desses assuntos também, de tipo, ah, isso vai gerar polêmica, que foi aquele senhora que a Agnes faz no banco, né? Que a gente brinca que ela tem 60 anos, tem que ir na fila do aposentado e vai virando uma coisa louca. E ela também, e a gente acaba matando ela. Esse também, teve muita gente que falou que era preconceito etário, que nem sei se isso existe, cara. Deve existir, mas eu achei que a piada era legal e eu acho que as pessoas também acharam, porque o vídeo viralizou. A senhora se lembra qual a cor da roupa que ele está vestindo? É ali quem? Ai, meu Deus, ela está com problema de memória. Essa idade é uma merda. Vocês querem fazer o favor de me tirar dessa cadeira? Meu Deus do céu, ela está tendo algum ataque. Teve um vídeo que ele chama Saideira. E aí, bem curtinho, né? Daí eu fiz uma piadinha só. Eu ofereci o vídeo para o Will, eu falando, não, faz você, cara. Ofereci para o Larram, ele falou, não, faz você. Eu falei, mas por que vocês não querem fazer o vídeo? Daí eu falei, pô, ninguém quer fazer o vídeo. Eu falei assim, pô, então vou lá e faço. Eu fiquei olhando o vídeo, falei, caraca, velho, mas, pô, mas a gente vai colocar o vídeo no ar mesmo, não sei o que, né, a piada. Aí eu mostrei para o Diego, um sobrinho meu, casado com a minha sobrinha, ele orou, falou, cara, esse vídeo é bom, não sei o que, não sei o que. Eu falei, cara, acho que colocou meio dia, quando era uma da tarde, já me ligaram, mas que ele já tinha viralizado lá em Manaus, lá não sei aonde, os cara mandando no grupo. Aí no outro dia eu fui na feira, aí o pessoal reconhecia do vídeo, ó, ó, aí eu falava, falava, daí o cara do lado falou assim, desculpa, você fez aquele vídeo do cara que vai na feira? eu falei, foi, foi, eu falei, caraca, enfim. Amiga, você vê, uma Skol, cinco Brahma, doze Heineken, duas caixas de Antártica, três cinquenta e uma, jurubéba leão do norte, uma fraldinha, uma picanha maturada, um quilo e meio da linguiça toscaninha apimentada, três gelo, quatro carvão, ah, e o queijo coalho do Hernando, que ele não come carne. Você acha que, se eu tivesse bêbado, eu ia lembrar dessa lista inteira? A gente está numa farmácia, Renato, eu acho que o bom dia, o bom dia até hoje é o dos vídeos que mais crescem no canal, o bom dia me surpreendeu pelo tempo que ele está em crescente. Bom dia, senhor advogado. Bom dia, senhor Tobias. Bom dia, senhor advogado. Bom dia, sargento. Bom dia, senhor advogado. Bom dia, senhor advogado. Bom dia, bom dia. Bom dia, senhor advogado. Claro, mas sim, bom dia, bom dia. Bom dia, senhor Tobias. Pelo amor de Deus, me tira daqui! É mais fácil Eu te falar aqueles que a gente achou que viralizaria e não Do que o contrário A gente também não tem muito essa não O que tá pronto não tem essa A gente também não colocar no ar